Daquele jeito, pode vir Aê, deixa vir, deixa vir É o Fabiano de rua, neguinho Tá ligado? Daquele jeito Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Escuta essa bro e brisa nesse flow Veio lá da pavelinha os daqui lançou Põe pra tocar, deixaram calo pros mano gostou Até as tia que escutaram quando o pai gostou O sofredor que ali passaram se identificou E nós tipo Ronaldo de placa marcou do gol Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, pô, e o Falcão chegou Coringa da sul mandando mais um flow Na conta bancária o ano inteiro é Halloween Festa na favela e fire no green No gelo com os caralho eu vou de quebrada Dando fuga com a cunhada na minha multistrada A palavra vale o tira e tão boca fechada Não tá doce, tá larico, hoje leva a bala Pô, pô, e o Falcão chegou Coringa da sul mandando mais um flow Na conta bancária o ano inteiro é Halloween Festa na favela e fire no green Pô, pô, e o Falcão chegou Coringa da sul mandando mais um flow Na conta bancária o ano inteiro é Halloween Festa na favela e fire no green Eu vou no giro no pião Aí no toque do foguetão Você é buceta, se assusta, fica com cara de bosta Se incomoda com os maloca perdido na ocasião No giro louco, casputa, caspate maluca Que curte aventura na noite paulista Grandona rabuda, segura a bichuda No toque da bruta é hasta la bis Fazer o que? Hoje tem doce, tem travessura Senta até o dia amanhecer Mas depois beber nem me procura Fazer o que? Hoje tem doce, tem travessura Senta até o dia amanhecer Mas depois beber nem me procura E dá um clique, um close Pique ao copone da mafia, eu tô lucrando forte Porque é silicone Eu fazer marquinha até strip no teto da Porsche E elas tá cabendo que nó te amasse Elas diluindo, tem doce, tem bala Brota na pista, é só uma citada As partes pede que eu boto e não para Hoje o Estrália é os cara que comanda a farra Só cachorro de raça e nos farsantes mete o pala E elas tá cabendo que nó te amasse Elas diluindo, tem doce, tem bala Brota na pista, é só uma citada As partes pede que eu boto e não para Hoje o Estrália é os cara que comanda a farra Só cachorro de raça e nos farsantes mete o pala Fazer o que? Hoje tem doce, tem travessura Senta até o dia amanhecer Mas depois beber nem me procura Fazer o que? Hoje tem doce, tem travessura Senta até o dia amanhecer Mas depois beber nem me procura É um favelão de rua, respeita a porra Joguei no asfalto, aquela poxa Miami Blue E do meu lado, aquela dama da zona sul A mão na coxa dela, faz ela se entreter comigo Ela gosta do jeito que nós acelera o esportivo Basgando asfalto, entrando na sua média Tudo é aprendizado, hoje cê tá com TED Então bebe aquela dose de gin Taquerai, taquerai, ela perde mais Aquela dose de gin Taquerai, taquerai, ela perde mais Tirando uma onda na brisa do mar O beck queimando, o sol vai se forno Componho a letra, na mente a perfeita Seria a morena que eu sonhei pra mim Ver as estrelas, lua mingante Enquanto as ondas faz chuva Faz chuva Calor sobe, nós dois te amassai Faísca até suar Até suar Na mente ela sempre fica Mata a saudade lá em casa comigo Se identifica a semelhança até na alma Na palma da mão os dedo entrelaçado Meu teu verde de chavado Dela o creme do importado Burguesa ama um favelado Não é caluno isso é um fato Tá escrito predestinado que ela quer viver comigo Sorriso de canto de boca Cabelo batendo na bunda Tá tudo delicada na coxa Ela ama ver minhas loucuras Peço paciência, prometo você mais calmo Sou menino novo e tenho muito pra viver Sei que as atitudes não mudam o meu passado Mas nosso futuro depende só de você Nós dois se completam, respeito acima de tudo Na mesma direção, caminhando até contra o mundo Deixando um legado, nossos filhos vai ter tudo E o nome dessa história é Adama e o vagabundo Aquela dose de gin tá querai, tá querai Ela perde demais Aquela dose de gin tá querai, tá querai Ela perde demais Ela perde demais Tão desse, aquela dose de gin Tô querendo, tô querendo, tô querendo É o Favelão de Rua Respeita a porra Respeita a porra Tô querendo